E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo e aí pessoal, o Jornal da Frente Arrumpado, você não faz o estilo improvisado, sou o Moisés dos 10 mandamentos para matar homem supermandado principalmente no balão da fusão, faz o passe de favela com a mão, o japonês abriu esse olho e agora meu mano fechou seu caixão tá ligado? No meu quarto, só sua rima na sua eu apolo em base, não adianta se achar que cê vai me ganhar com essa cima que é tudo de farsa Naro, tem um conceito, você tá ligado, tem o respeito, pois você quer fechar o caixão, já o barreto vem abrir seu peito Cê tá entendendo? É desse jeito Eu te matei, fazeria rima louca É muito fácil, fecha meu caixão Eu duvido, você fecha minha boca Tá ligado, cabeceiro? Ele pensou essas rimas de paticaria Sabe que o Paulo rima com a ciência como se fosse a biologia Ele falou que vai abrir meu peito Mano, eu fiz a operação esse dia Você tá achando mesmo que na sua frente eu vou ter medo de uma cirurgia? Só que você sabe que eu te arrisco Toda vez que eu tô rimando, a operação que eu faço é de risco Sabe por quê? Que se eu não mato ou morro? Cê tá ligado, tô tipo cachorro Engraçado, a operação no seu braço Cê não vê a que tem no morro Cê tá ligado que isso é incrível? Você tá ligado, mano, que você é desprezível Quando você tá rimando, você tá ligado que no momento Essa sua rima aqui é inadmissível Bate o bicho na cara do caravão Cê tá ligado que você é que é horrível Pelo visto, mano, a operação Os cara tá subindo morro na batalha Tá descendo o seu nível Saco e inconsequente É da hora que eu abro seu braço Difícil mesmo é abrir sua mente É por isso que eu é MC torto Cê tá ligado que isso é papo torto Mano, eu sou o Paulo Guerra Sempre aprende comigo, Coquimonto Ah, Coquimonto, maiorão Você não rima, isso tá difícil Você só fala do braço do Apolo na batalha aqui Desde o início Mano, eu já quebrei meu braço E quebrei minha cara fazendo improviso Mas eu soube lidar com essas duas fraturas Fazer o quê? É os ossos do ofício Eu sou MC de batalha Até porque lutei pra chegar no pódio Não me respeita não, amor Tu vai me respeitar no ódio Síndrome de Barreto Sem maldade eu mando aqui simplesmente o papo reto Irmão, cê quer fazer eles ir? Eu faço eles pensarem por que aqui Se eles não aceitarem, foda-se O meu papo é reto Não tem problema Tu fala do Barreto, vacilão Travendo Travou a tua dicção, ô seu cuzão Até porque Agora eu posso te gastar Me inspira no Barreto Porque ele é brabo Diferente de você Não quer me aposentar Não, vocês Falou que se inspirava em mim E o mesmo jeito, mano Mostra o que é ruim Eu não gaguei Eu só fiquei bravo Porque rimei com a mesma palavra Já você quer fazer eles ir Eu penso mesmo quando nós não trava Não é cruel Eu queria realmente Me inspirar você no papel Só que eu vi que você Hoje tá rimando muito mal O Adelão vai virar o Adelão Adelão é a lurdinha E sem maldade, pai Cachorro aqui sem carrocinha Nós tá no canil Fazendo a rua Perseverar Cê quer fazer eles ir? Vai se fuder, faço pensar Essa é a parada Você que não entendeu Faço pensar E eles dão risada E foda-se a carrocinha Sou inteligente Sou pitbull de raça E os faixas tá presente Não tem ideia Não tem métrica nem flow Mais um personagem Lá pro Chico Anísio Show Aí Pra cair Tem que rimar bem Tomou um pau Aqui é MC de freestyle Vai pro zorra total Sou o cara Cara na batalha Do tanque Lava rouba suja Esse cara Tá na minha creche Mas eu perdi o mano Espero que fuja Faço O flow Que é bom Sossar gás Se eu der um chute Luta com o Dorote Ou um escopo Passa a boca Ele não trofia mais Encontrada Se caô Você quer falar do tanque Mas você nunca ganhou Retardado Do nada fala Ah Meu Deus Ele tá Com vontade de cagar Sem vontade Eu tô improvisando Eu tava com vontade de cagar Caguei Olha minha boca Que rimando Me chamou de bosta Ó sua bosta rimando mais do que você Ó sua bosta rimando mais do que você Não Ele fala de diarreia Mas rimando já causa o seu fim Boca pangéia É diarreia Ganho de você Tô em dia ruim E mesmo assim Eu faço essa Que rimando Que é bom E vou Cê tá Toma Me mandou Uma pantiline Mano Calma Faz direito Demorando Você está Que disser Tá rimando Com dignidade Eu tô Ninho de arroia Agora você me conta Uma novidade Aí Cê tá ligado Nego Mano Fazendo um freestyle Eu tinha Em pacote Em brulho Agora eu vou Mandar pra casa Os queridinhos De guarulhos Sim Vai mandar Calma Que eu já queima Agora Você vacilão Vai mandar pra casa Só que é Depois da final Vou de boa Pra minha casa Cafolha de campeão Sem maldade Você se atrapalha Quando eu rimo Matou na batalha Faz a fila Um trevo de folha Que eu me atrevo A matar sua falha Ele acha que vai Com a foguinha Do campeão Esse mané Já tô vendo sua mãe Te acordando Brenos acorda É hora do café Você tá ligado Eu vou fazer Eu vou fazer Eu se instale Esse que é O apelo Acorda nos seus sonhos Na sua frente Tá seu pesadelo E aquelas palmas Pra você Terceiro Flásico Bro Gang do senhor Omar Se o cante É da angriador Eu espaquei a barriga Do Bruno Mars Para com isso Boto o berço No trumo Presta atenção Você quer troca Trocadilho Mano Você é meu aluno Ele até falou De trocadilho Já pega a visão Façamos assim Falamos a dala Do Bruno Mars Ô Bruno Mars Que rima bem ruim Que aqui se abandu Não tá tão maluco Pega a visão Pode se movendo O trocadilho Eu faço faz tempo A culpa é sua Que não tava vendo Ele quer fazer Trocadilho Com meu nome Desculpa se eu fui bruto Desculpa se eu me chamo Bruno É que eu evito MC Pajuto Caralho galera O que que tá acontecendo Enquanto eu faço Britaria que é foda Mano ouço Que na prima boa Aqui sem tô esquecendo Quando o MC acha que é rei É difícil Ele encarar a realidade Aí galera O que tá acontecendo É somente vindo Te matando na tua modalidade É como que você falou Que eu só faz junto É só batalhar Desculpa Não tá rimando bem Vem não Faz junto Aí Viu como que você não Foi ligeiro Viu como você não foi verdadeiro Não tão gritando Não é pela modalidade Sim pelo dinheiro Isso é que tá acontecendo Presta atenção Cês sabem que eu sou capaz Acho que cê não tá entendo Minhas jogo Porque minhas rimas Estão muito mais eficaz Não Ela não é eficaz É melhor você lida Convido agora Depois você dá uma lida Cara o Manu Que essa porra é pelo dinheiro Me conta pra tu nem nada Me conta pra mim Me dá minha vida Eu não disse que isso Não muda sua vida Por isso não Mas não faço fim Só que isso é batalha Em cima da partida Esse dinheiro aí Ajuda vários MC Só que isso não tinha Na minha época Por isso que eu não tô De brincadeira Se a batalha desse dinheiro Naquela época Minha geladeira Nunca estaria vazia É claro que ela não tava vazia Pega a visão desse momento Você se atrofia Eu te mandei pra Malaja Você fala pra Ásia Porque você rimou com vidro E sua vida é vazia O bagulho é muito louco Eu tô pesado E amanhã Você vai tomar o que? Estou nazil Nessa batalha Tô na aldeia Eu não estou nazil Olhei pra o seu cérebro E disse Estou vazio E eu te lanço pra um Vamos lá Vamos lá Pelo visto ele tá mandado Esse terceiro round Foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos Pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado Eu não me desespero Terceiro Duvidoso Claro Foi dois a zero Aí você vai vender Rubeiros que te prende Dois a punch que é foda Com sua missão se rende Foi dois a zero O que porra Vai se fuder Não acertou o punch Que acertou Foi o JB Porque cê sabe Meu mano Aqui nada se acostuma Se não botar Detroit E você não acerta uma Acerta o Daya Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro o tiro Vem fogo de cobertura Meu mano você é um bosta O tiro de cobertura Acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui eu sou putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente cê não bate Só assim pra ganhar de mim Coitado Pra você ganhar de mim Cê tem que ir de multiplicado Tá achando meu mano Cê é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei Ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Eu também vou ser um grito Vou bater nos dois Pra você sentir um terço Do que você fez com o jurado Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou top 10 melhores Os MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou Obrigado a todos vocês Obrigado.